Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da sequoia logística e transportes referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando diretamente pela DRE. Resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 58,7% de 1.804.000 para 744.740, uma queda de 1.059.000. Os custos caíram 44,2% de menos 1.490.000 para menos 831.535, uma queda de 659.181. O resultado bruto recuou 127,7%, passou de um resultado positivo aqui de 313.604, lucro bruto, para um prejuízo bruto de menos 86.795, variação de menos 400.399. despesas vendas gerais administrativas, subiram 72,6% de menos 320.204 para menos 552.729, um aumento de menos 232.524. Outras despesas ou receitas operacionais no caso aqui em 2022, de 75.104 passou para despesas de menos 60.189, variação de menos 135.293. Equivalência patrimonial passou de menos 8.110 para menos 3.519, variação positiva de 4.591, com isso o lucro operacional aqui, no caso 2022, lucro de 60.394 passou para um prejuízo operacional aqui, 2023 de menos 703.232, variação de menos 763.626. resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras de menos 192.348 para menos 246.876, um aumento de 28,3% ou menos 54.527. Com isso tudo aí, o prejuízo aqui, resultado antes dos tributos, 2022 passou de menos 131.954 para menos 950.108, um aumento de 620% aí no prejuízo ou menos 818.153. Imposto de renda, contribuição social 2022, 25.083 aqui, créditos para 2023, 127.886, créditos também, variação de 102.803, com isso fechou 2022 com prejuízo de menos 106.871 para menos 822.222, um aumento de menos 715.350, então 669% de aumento no prejuízo. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, Elas começaram em 2024 valendo 79 centavos, com base na cotação 41 centavos, uma queda de 38 centavos ou menos 48.1%. O ano antes elas valiam R$ 2,07, com base na cotação 41 centavos, uma queda de R$ 1,66 ou menos 80.2%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,83, fecharam o ano valendo R$ 0,38, uma queda de R$ 2,45 ou menos 86.6%. Então aqui observamos que elas acumulam queda de 80% de um ano para cá, a receita caiu 58,7%, lucro bruto aqui, resultado bruto, menos 127,7%, resultado operacional, passou de um lucro para um prejuízo aqui, variação de menos 1.264%. Resultado antes dos tributos aqui, prejuízo aumentou 620% e o prejuízo aqui do período aumentou 669%, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 2,11, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 0,41. Pele, últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 0,19. PSR, 0,21, PSR baixinho aqui, um PSR bom, porém, para aproveitar um PSR bom, tem que ter um contexto todo aí, né? E o PELE aqui não está legal e o prejuízo também não está bom, hein? PVP, 1,36, valor patrimonial por ação, R$ 0,30, ou seja, estamos pagando R$ 0,41 por uma ação que vale R$ 0,30, estamos pagando 35,9% a mais, ok? PVP aqui múltiplo, acima de 1, a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo em função dos prejuízos, menos 699%, patrimônio líquido aqui do 3T23 para o 4T23, passou de R$ 126.809 para R$ 117.566. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 passou de R$ 731.564 para R$ 845.838. E houve aumento aqui também no número de ações. Valor de mercado, R$ 159.756, dividendos 0%. Últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 71.247 e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos 971.412. Alavancagem aqui, considerando dívida líquida de R$ 687.424 e um patrimônio líquido de R$ 117.566 está em 584,7%. Vamos ver aqui então o gráfico, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro. Vamos para lá, R$ 2,82 e basicamente caiu o ano todo aí, né? Tem umas altas aqui, expressivas, está dando uns saltos aí de vez em quando, né? Com essa notícia aqui, ó. Quem quiser ler, joga aí no Google, ó. Sequel, a ação da Sequel e Logística salta 107% com notícia de fusão, mas segue na casa dos centavos, ok? Quem quiser ler, só jogar aí no Google ou faz uma pausa aqui, ó. Vou deixar aqui um pouquinho, você faz uma pausa aí para ler, ok? Quem quiser ler mais, só jogar aí no Google, ok? Vamos ver então aqui outros números, né? Porque a empresa possui um caminho bem longo ainda, esse vai aqui na bolsa, ó. Lá nos R$ 12,00, subiu lá para os R$ 30,00, hein? 2021 aqui, então tem um longo caminho aí pela frente, né? Sempre torcemos para a recuperação das empresas, porém temos que ver os números e ser realistas, né? Vamos ver aqui então, ó. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 25,5% de 405.668 para 302.156. E o prejuízo aqui passou de menos 39.687 para menos 87.702. Aumento de 121% no prejuízo. Margem de menos 9,8 para menos 29%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 36,7% para 191.284. E o prejuízo aumentou 70% para menos 149.355. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 34% para 126.229. E o prejuízo aumentou 58,2% para menos 236.263. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 0,9% para 125.070. E o prejuízo aumentou 47,7% para menos 348.902. O gráfico aqui não está legal, hein? Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 49,1% de 493.441 para 251.299. E o prejuízo aumentou 146,8% de menos 237.000 para menos 585.165. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de 858.736 para 251.299. E o prejuízo passou de menos 51.307 para menos 585.165. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 945.586 para 493.441. E o prejuízo aumentou de menos 55.565 para menos 237.057. Aqui no gráfico também não está muito legal não, hein? Vamos ver aqui os anos 2021 para 2022. Vamos lá, de 2021 para 2022, a receita subiu 18,7% de 1.520.000 para 1.804.000. E o prejuízo aumentou de menos 17.861 para menos 106.872. E aqui já observamos 2022 para 2023. Então estamos vendo aí muitos desafios para a empresa, né? Vamos ficar na torcida aí para a recuperação dela, para que dê tudo certo. Se ocorrer essa combinação aí, fusão de negócios, que seja para o bem aí, né? Da empresa, para o bem de todos. Mas sempre olho aqui nos números e nos indicadores, ok? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. Sucesso para a Sequoia aí. Boa sorte. E até a próxima. E até a próxima.